Bom pessoal, então finalizamos o nosso dia de hoje aqui no Camping Bambu, no Alto Paraíso de Goiás Pra quem não viu o vídeo anterior foi o Camping que a gente chegou aqui escotado pela polícia Quem viu sabe o que aconteceu, quem não viu volta o vídeo pra assistir E o Camping do Bambu aqui é o seguinte Deixa eu vir pra cá um pouco mais que tá meio escuro, achar aqui a claridade pra vocês verem a gente Então os pernilongos tá começando já Então aqui o Camping é o seguinte, a diária deles começa às 12 horas, meio dia né E termina às 12 horas do dia seguinte A gente chegou aqui já era umas 6 horas da tarde ontem, 5 e meia, 6 horas da tarde E a nossa diária venceu já hoje meio dia, já é quase 5 da tarde Aí o menino João aqui que é o proprietário deu uma canja pra gente aqui Pra ficar um pouco mais E agora a gente já tá saindo pra achar o nosso rumo aí e ver onde a gente vai passar essa noite aqui Não sei se a gente vai direto pra Vila de São Jorge Vamos dar uma pesquisada aí e sair logo aqui pra não atrapalhar o serviço dele né Cumprir aqui a nossa meta da diária E vamos achar um canto agora pra gente aqui Então vamos ver onde nós vamos parar aqui pra dormir essa noite hein Eu acho que vai ser na rua hein, na pracinha aqui do lado do camping pelo jeito Vamos lá Chegamos numa pracinha aqui pessoal Enfrente o camping, demos uma parada aqui Aí o wi-fi do camping não alcança ali aqui na praça Aí tô aqui ó, meu escritório onde veio parar agora Vou colocar o notebook aqui na Pajero E rotear do celular, tô roteando a internet aqui Tá lento pra caramba Mais de meia hora aqui, tá com 27% aí E a gente vai ficar por aqui Provavelmente nós vamos dormir aqui nessa praça Uma pracinha bem bacana A Ju tá ali ó, no banquinho, curtindo Olha lá ó Olha que legal aqui pessoal, essa praça Dá até uns coreto aqui Dá até pra pôr umas cadeirinhas aqui Ficar aqui se chover Passar a chuva aqui dentro, aqui tranquilo E aí, tá fácil aí? Ah, tô preguiça Tá com inhaca? Muito bom E olha o bambuzal que tem aqui pessoal Chama a Praça do Bambu aqui Uma baita moita de bambu Dá pra entrar dentro dela As coisas que a gente vê pelo Brasil aí né Olha que legal isso aqui aqui dentro Forma aí umas, tipo uma gruta né Ó, todos os caminhos aqui dentro ó Sai por ali, sai por ali Muito bonito Então nós vamos esperar subir esse vídeo aí Depois a gente vai, ou vai ficar aqui nessa praça mesmo Dormir aqui Já tomamos um banho agora no camping Antes de sair E provavelmente a gente vai dormir aqui essa noite Ou ir lá pro centro né Mais lá perto da entrada da cidade Que tem um posto de gasolina lá Ou vamos ficar aqui ou vamos ficar lá A gente vai atualizando aí pra vocês Bom pessoal, seguinte Mudamos os planos aqui A gente vai, a Ju tá rindo Porque já fizemos 80 planos A gente faz 159 planos por dia É, e no final é um plano que não fez O que dá certo é um plano que não fez Por isso que eu falo que não adianta fazer muito plano Nosso plano pra 2023 é não fazer planos Deixar acontecer A gente gosta de deixar acontecer Então é assim A gente viu a cachoeira aqui Cachoeira dos Cristais Ela já faz, pertence a Cavalcante né A Ju viu no mapa aqui Pertence a Cavalcante Mas ela tá A gente tá com o mapa aberto aqui Ela tá 16 minutos daqui E assim Não tem contato da cachoeira A gente não consegue falar com ninguém lá Então nós vamos dar um pulinho Até a cachoeira Porque pelo Google Maps ela fecha às 16 horas Mas eu vim em algumas Às 18 horas né Às 18 horas né Fecha às 18 horas Mas a gente viu em alguns comentários no Google Maps Que tem área de camping lá Então nós vamos até lá Vamos ver se tiver realmente camping For uma diária de hoje Tipo às 16 horas Até amanhã à tarde E que dê pra conhecer a cachoeira né É Se o preço já foi incluso a cachoeira Nós vamos lá dar uma pesquisada Nós estamos com um tempo agora Antes de escurecer E a gente dá uma pesquisada lá Se for camping E o valor tiver incluso Pra visitação da cachoeira amanhã A gente passa a noite lá tranquilo E curte amanhã o dia inteiro Então pra gente é vantagem Vamos lá ver como é que é isso aí Olha a nuvem Vamos lá né Perguntar Só perguntar Porque chorar aqui já vi que não adianta Ver uns caras são ruim de negócio Então a gente tá aqui no camping Que é a cachoeira dos cristais Cachoeira, camping e restaurante Como que funciona? 30 reais pra poder passar o dia Na cachoeira por pessoa Só pra visitar né Só pra visitar E 50 reais pra poder usar o camping E visitar a cachoeira Então a gente achou bem legal pra gente Compensou É porque a gente Resumindo A gente ia ter que ficar ou lá na cidade Que vocês viram Dormir na praça Porque a gente não tava mais afim de pagar 50 reais de camping Porque 50 pra gente é 100 né Vocês sabem É 50 de cada uma diária Então a melhor é que tem alguma coisa Pra gente poder aproveitar o dia no local né Com certeza Quando tem um atrativo É vantagem Então aqui foi o 50 que ajudisse 30 da visitação E saiu 20 pra cada um Pra acampar Então pra gente compensou Porque de qualquer forma A gente já ia vir Ia gastar os 30 de cada um Ia gastar 60 Então a gente gastou 100 reais Gastou 40 a mais 20 de cada um Mas vamos dormir em segurança Banho quente aqui amanhã Porque o nosso esquema de passeio é esse Entendeu? Já pensar Lá na frente Nunca dá certo Mas a gente tenta pensar Lá na frente Aí o que acontece Não Agora falando sério Eu tô subindo o vídeo pro YouTube Tô desesperado hoje desde cedo O Wi-Fi do camping lá tava horrível né O 4G aqui na cidade pega Mas é mal um WhatsApp A gente vai andar lá no centro da cidade depois Ver se tem uma conveniência Um café Pra poder subir os vídeos pra vocês Ver se acha um internet aí Melhorzinha, mais rápida Então aqui Mesmo que tá fraca Ainda tem um sinalzinho Eu tô com o vídeo ali Vai demorar 4 horas pra subir o vídeo Pessoal Olha só a dificuldade O trabalho que dá E a gente fica Vocês acham que é só diversão né Eu vou ficar 4 horas preso aqui Porque eu não posso deixar o notebook No restaurante aqui sozinho Então às vezes a Ju vai Visita uma quedinha aqui Depois ela vem e eu vou Então assim É tipo meio-dia É perdido em pró dos vídeos né De fazer os vídeos A gravação, edição E tudo isso Às vezes até um dia Hoje No dia de hoje mesmo Ficou o dia inteiro no camping Assim enrolado agora à tarde Tô aqui ainda tentando subir vídeo Com medo de não conseguir Colocar esse vídeo aí pra vocês Mas vamos torcer que descer Com medo porque vocês conhecem o Ronald aí né Eu assumo os compromissos E só se dá uma coisa muito ruim mesmo Pra não conseguir Cumprir o compromisso Que a gente assumiu aí de vídeo Qualquer compromisso da vida Eu sou assim Se eu assumir tem que ir até o final É o famoso Comigo é no bigode Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E dando tudo certo hoje Esse vídeo Amanhã a gente vai conseguir O primeiro dia Curtir a viagem Pelo menos É até agora A gente não andou Tá indo pro terceiro dia Não andou em cachoeira nenhum aqui Não viu nada ainda Só correndo aí Atrás dos vídeos Filmando Que a gente vem filmando desde a estrada Estrada também é E aí a gente tá aqui ó Arrumando um redário aqui Tipo uma oca indígena aqui É um redário É legal isso aqui A gente vai mostrar bastante aí Dessa cachoeira pra vocês Ó o notebook tá aqui Jogado aqui no Eu deixei ele aqui no Tá apagado a tela aqui Olha lá Ainda tem Tá em 63% 1h28 Falta ainda O vídeo vai a 7 Agora é 5h30 ó Não sei nem se vai dar tempo Vocês tão vendo aí Que loucura né Mas é assim que funciona Mas aí Como a gente disse aí A gente já pensa no outro dia E amanhã Aqui tem chuveiro quente Então a gente vai acampar Conhecer a cachoeira Amanhã dá umas 4h A gente já toma um banho quente Ó e tchau Aí a gente vai ficar Ou na cidade Ou no posto de gasolina Vocês vão entender aí Como é que fica Vai acompanhando aí Você que tá chegando agora ó Já clica no botãozinho aí Se inscreva tá Que aqui você sabe Que não é Não sabe ainda Porque você não se inscreveu Então se inscreva aí Acompanha Porque aqui não é só viagem não Não é só diversão não A gente tem vídeo de review aí Montagem de carro Manutenção de veículo Tem um pouco de tudo aí Pra quem viaja tá Então a gente vai Vou dar uma acelerada aqui Dá uma adiantada ali E a gente vai falando com vocês aí Pra ver como vai ser Esse final da noite aqui E provavelmente a gente vai Emendar esse vídeo Já no dia de amanhã né Mas antes de dormir A gente avisa pra vocês aí Se vai ser o mesmo vídeo ou não Já estamos de novo No escuridão Já passou da hora aqui Da janta Tô meio atrasado Aqui ó Ó macarrãozão Salada de macarrão Hoje a Ju fiz Salada de macarrão Então é o seguinte pessoal Vamos contar aí pra vocês Como é que ficou a nossa noite aqui O caseiro saiu Fora ele tá só nós O cachorro latindo Do lado de lá E alguma coisa Rosnando do lado de lá Que a gente não sabe O que é por enquanto Tá só nós aqui por enquanto Vamos daqui a pouco A gente vai também Já vai dormir Que amanhã a gente quer Acordar bem cedão Pra dar uma prévia aqui Pra vocês Do camping Tá? Da parte do camping E vamos descer Filmar nas cachoeiras Então nós já vamos emendar Ó Cês vão piscar o joinha aí Nós vamos dormir E já vamos acordar Nesse vídeo aqui hein Tá? Nós vamos embalar aqui Pra não ficar depois Muitos vídeos aí Dois meses assistindo vídeo Só daqui Achei um cavalo ali Acho que tá vejando o cavalo Fazendo bala Olha lá ó Já achamos um bicho Agora precisa achar O que tava rosnando Então nós vamos emendar Esse vídeo tá? Cês piscam o joinha aí Que nós vamos Dormir e voltar Dois mil anos depois Bom dia Falei pra vocês Que ia ser rápido né? Aí ó Só um piscar de olhos E aí mocinha Vai ficar aí o dia inteiro Aí dentro desse carro? Faz um favor Faz um favor pra mim? Tá bom dia Precisa ter uma educação Bom dia Ela é essa educação Ela só dá bom dia Quando Quando ela quer É assim Bom dia Ela acorda de mau humor Eu não acordo de mau humor Eu acordo É você que acorda de mau humor Tenho preguiça de acordar Peraí que é vergonha cara Vai trabalhar Fazer um café agora né Começar o dia aqui Ó A gente lavou a roupa Ontem lá no camping E aí vocês viram lá Que a gente saiu Mais cedo de lá né Por causa do horário Ó As roupas tudo aqui no todo Fica bonita a paisagem Assim né A chapada dos veadeiros Com Esse carro cheio de roupa Embaixo Montar o gás aqui Fazer um café Vamos papagaia ali pessoal Bem no cantinho ali Tem muito aqui Eita hora boa né pessoal Nada melhor que cafezinho de manhã né Agora vai começar o dia Então vamos comer um pãozinho aqui E já já mostrar tudo isso aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês Essa área de camping aqui Tem o pessoal dormindo ali E já vou mostrar já Antes que o pessoal acorda Vou dar uma passada rápida ali tá Então aqui pessoal ó É tudo dividido por Platôzinho Ó Tudo certinho Retinho Pleninho Com areia pra Barraca ficar certinho no fundo Tem bastante desses daqui ó E todos eles tem uma Tomada única aqui ó Uma tomada Uma luzinha Não é se acende? Aí Uma luz Uma tomada Uma pra cada um individual Falando baixinho aí Pra não acordar o pessoal Aí aqui tem Dois banheiros Dois ou três Três ó Banheiros com chuveiro Banheiros sem chuveiro E só chuveiro Então são Duas bacias sanitárias E dois chuveiros Feminino Masculino do outro lado é igual Aí um Meio que um lava-praca aqui Um tanque ó É um tanque aqui na verdade né E toda cozinhona de apoio aqui Ó Mesona de prancha aí Bacana demais Churrasqueira Eu acho que eles emprestam aqui à vontade Tem uma área de fogueira aqui também É comunitária ó Com os banquinhos em volta Show de bola Fogão a lenha à vontade aí também A parte de cozinha aqui Fogão Geladeira Mais uma pia ali De lavar a louça dentro Um armáriozinho Tudo pros do campista aqui Ó tem Essa rede aqui Eu não sei se é do pessoal Ou é do camp Mas tem os Tem os ganchos ó Então se trouxer a rede Dá pra colocar tranquilo Mais uma mesa de prancha aqui Mais módulos aqui pra baixo Ó E mais geladeiras aqui do outro lado Parte de trás Banheiro do lado dos homens Chuveiro e bacia Só bacia e só chuveiro E aqui tem Três lavatórios Nós estamos aqui em cima Esse pátio aqui Esse pátio aqui Acho que já é pra meio que motorhome Tem dois chuveiros ali Vai tomar banho? Toma banho aí Não vou lavar a mão Vai entra Abre de cima Não Não Abre aqui ó Não Vamos lá o banho da manhã Você não toma banho todo dia de manhã? Você gosta? Não Vou só lavar a mão aqui Eu vou tomar banho já já Vou dar uma volta aí Mostrar alguma coisa pra vocês Enquanto tá tranquilo Que abre as nove aqui Então tá tudo vazio E vou mostrar aquele detalhe do banheiro Que eu falei pra vocês Vamos ver que engraçado Ó Aqui é a área de camping Tem até a plaquinha aí Dá cerquinha pra lá É a área de camping E tem todo esse pátiozão aqui Que é tipo um estacionamento Pra você ir até a recepção né Pra quem vai acampar Pra quem não vai acampar Vai só visitar O carro fica da porteira pra lá Continuando aqui Vai chegando aí na recepção Esses banheiros aqui Já pertence a A lanchonete aqui O restaurante Banheiro masculino aqui Tudo bem cuidadinho né Aí tem um banheiro Pra deficiente aqui Com porta Trinquinho A maioria aqui não tem trinco Lá no campo nenhum tem trinco E aí tem a pia Com mijador aqui Mictório E olha só pessoal Tá vendo aquela paredinha ali Ó Vaz sanitário Aí eu fiquei imaginando Ontem aqui Como é que você vai fazer Seu número dois ali Com o outro aqui do lado Com a cabeça olhando por cima De você sentado ali As coisas que a gente vê Pelo Brasil né Por isso que eu gosto De mostrar pra vocês Mas jamais né Você é louco Imagina Você tá ali O outro do lado Olhando por cima E aqui tem o feminino O feminino a Ju falou Que tem dois boxes Com porta E continuando aqui Tem a parte do restaurante Aqui lanchonete A recepção A gente entrou ontem Por lá e veio aqui Direto na recepção Já fazer ficha Apagar Acertar tudo Ó as mesas de prancha Aqui pra todo lado Mesa de sinuca Tem mais um quiosque aqui Tudo na palha Mais um quiosquinho aqui E aqui tem um redário Deixa eu ir até ali Aqui eu mostrei pra vocês Antes da gente dormir A gente tava ontem aqui Com o notebook aqui Que é o único lugar Que tem um wi-fi Sem vergonha É aqui no restaurante Mas dá pra usar aí Pelo menos pra avisar Pra família Que tá bem E assim vai Ó a trilha da água fria 1720 metros É a maior aqui 2km E olha a vista Você tá tomando lanche aqui Com a vista pra montanha Lá Pra serra Subi lá agora Pegar os coletes de salva-vidas E vamos começar a fazer Essa trilha aí Começar a montar Os acessórios no corpo aqui Pegar a nossa sapatilha Vai querer Ju? Vou Ó a gente já deixa no carro Isso aqui pessoal A gente já falou Essa sapatilha aqui Já faz 2 anos que a gente tem A gente já põe Essa sapatilhazinha E já fica tranquilo Ainda não trata aqui Que eu já vou colar Mais os dois aqui já A gente não parou No caminho pra colar Vou colar agora Então a gente entrou Primeiro em Goiás E depois Distrito Federal Começou a chuva Olha lá Bem na minha colagem Da bandeira Agora deu com a bandeira Aqui ó Já tirei o plástico dela O plástico Que fica ali na cola Agora ferrou hein Mas aqui tá assim Chove 5 minutos Essa chuva aqui Chove e para Já seca tudo Já abre o sol Daqui a pouco Daqui a pouco de novo Ó Eu já falei isso no vídeo Todo pra gente Que faz overland É vida hein Todo é vida Ó Tamo aqui protegidinho É muito bom Isso porque eu nem estiquei ele direito Tá até mole aqui ó Porque a gente achou Que não ia chover Mas ó Dá pra passar uma chuvinha aqui A gente usa esse todo Mais no sol Do que na chuva né Mas ela é importante Na chuva também Então a gente tem acesso Ali na geladeira Se precisar pegar alguma coisa Fica tranquilo É que é um todo pequeno Mas já é o suficiente Pra gente Passar uma chuva aí E aí Como é que tá Sua visita na cachoeira Tá Tranquilo né Até agora Não andou Olha lá pessoal ó Goiás e Distrito Federal Tá quase hein Olha lá Mais duas Enche essa porta aqui hein E agora vamos nós Eu não sei o que tá acontecendo Que a Ju falou Que quer levar a mochila sozinha Eu não falei Que quer levar sozinha Falei que eu vou levar até ali Ali na onde Ali ó Ah 100 metros Trilha de 2 quilômetros É porque a bolsa Tá com 2 litros de água Comida Vocês sabem que não é pouca E aí quer Ah vou levar Deixa que eu levo Tava falando até bem Da alça da mochila Olha aqui Para de falar besteira Olha isso aqui gente Olha que lindo Olha a serra Olha essa vista Olha a vista da chuva Vindo ali ó Já sabe né Quem tá acompanhando a gente Faz tempo aí Vocês lembram ano passado Lá na Serra da Canastra né 30 dias de chuva Ai a gente espera Não acontecer isso de novo É Essa região aqui Vai ser um pouco diferente Não e a gente tá acompanhando Bem a previsão aí Lá a gente já sabia Minas é Sempre chove mais Aqui a previsão hoje É de muita chuva E amanhã de muita chuva Depois já começa a diminuir de novo Hoje eu acho que é 30 milímetros E amanhã 40 Então ou vem uma chuva forte Ou vai chover o dia todo né A gente acha até melhor Uma chuva forte Que já chove E para E acabou Mas tá bom Geralmente é assim ó Chove Ontem foi assim né Dá uns pingos Dá uma chuvinha rápida De 5 minutos E já fica normal de novo Vamos chegar na cachoeira nunca Pessoal Aí ó Vamos aproveitar cada momento É Aqui ó Vai parar 500 mil vezes Daqui até lá Então a gente vai descer tudo Para ir mostrando para vocês E depois a gente sobe Curtindo os pocinhos aí Né Então bora lá conhecer Poço por poço Primeiro poço Poço da vovó Não falei? Onde tá a mochila já Pessoal ó Primeiro poço hein Mochila já veio para o meu ombro E assim vai Depois vocês ficam Defendendo ela aí ó Já viu né Tô ficando nervoso Quase caindo Água tá forte aqui hein Então vamos lá Para o segundo poço Ó o sol pessoal Batendo lá na serra Ó Que lindo Chegando agora Na cachoeira da paz Bonitinha hein Pequena mas bonita Ó E aí ela Continua descendo Bonitinha né Ju Acho que dá até para Tipo Fazer hidromassagem Ali ó E olha lá de cima Pessoal ó Que bonita A queda Top demais hein Vai mergulhar já? Não Bom então Essa aqui já foi a segunda Cachoeira Lá em cima tinha Tio do Felipe Da avó Da avó é poço Aí cachoeira E agora da paz Então já foi Vamos considerar aí duas cachoeiras A gente chegou no ponto aqui agora Tem um negócio interessante aqui ó Uma madeira aqui Cercando Ó Continua a madeira ali Vamos ver o que tem aqui agora Ah ó Nossa bonita hein Que linda Pessoal Que coisa incrível Acho que não sei se da lente Dá para ver o que a gente está vendo aqui Viu Linda 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 E ali em cima Dá a impressão que tem um pocinho ali dentro Ó Bonita demais Aqui a trilha continua Por isso tem essa madeira Vamos ver o que nós vamos ver ali na frente Aqui é solar que chama Solar Bonita hein Já estou vendo ela daqui Ó A pedra está lisa hein Ju As pedras aqui são bem lisas pessoal Bem lisas mesmo Olha só Todas as quedas desde aqui ó Vai subindo Bonita Estou gostando Estou curtindo Eu vi essa dica em comentários que eu estava lendo Falando que quando tiver essas madeiras aí passadas Tem que a gente vir Porque o pessoal passa direto E tem essas entradas Assim com essas maravilhas É Porque você vê que o rio vem lá Ele vem furta né Aí desce queda de um lado e do outro É muito bom Então acho que vai ter muito essas pontezinhas né Do caminho Vai E só os penhasco para baixo aí ó Vamos seguir aqui Escadinha ela é de tronco Olha lá a Ju já Deveria ter dois corrimão né Aí pessoal A gente veio por aquela escadinha E saiu aqui No lugar mais diferente aí Mais uma queda Com mais um pocinho Ela vem desde lá de cima ó Dá para ver a outra lá em cima E vai descendo aí Mais uma queda Então essa daqui Foi a cachoeira achada Mais uma plaquinha aí Então até agora Considerado cachoeira Foram três né Três plaquinhas Olha a chuva pessoal Vamos tomar chuva agora hein Olha pessoal Chegamos em mais uma belezura aqui hein Que legal Olha Maravilhosa hein essa hein Direito a um pocinho Água transparente Muito muito A gente vai atravessar Até a pinguela E dá para atravessar Para o lado de lá Que tem outra lá ó Vamos lá na outra Dar uma olhada Olha essa tá forte hein Essa já dá para nadar Lixeira ó Bacana Lixeira Então só faz porquice Quem quiser né Ó Bonita pessoal Aqui já dá para entrar hein Que poço O poço E continua mais uma queda Aqui ó Bonita né Ju Linda Linda Bem reservada né Ó Tá vazio Tranquilo Vazio Esse horário aqui A gente tá de manhãzinha Nove e nove e pouco da manhã Tá bem sossegada É secundo ali né Ah com certeza Agora a gente já tá chegando Nos pocinhos mais calmo aqui Mais tranquilo Olha isso Que belezinha A queda é menor Poço do recanto Ou o cachoeiro do recanto Porque agora já não tá especificando mais Olha que bacana Olha as quedinhas Desse focinho gostoso A água completamente aí ó Cristalina E olha pessoal Que interessante Essa árvore lá ó Por dentro da água Tá vendo Ela nasceu aqui Ela caiu E tá conseguindo sobreviver Dentro da água Olha a natureza como é E aí lá na ponta Ela levantou e tá crescendo Olha esse lugar aqui também Tipo uma espécie de prainha Descer ali Que a trilha tá levando ali Mas tá bem limpo o lugar aqui Olha que incrível Esse poço aqui pessoal Isso aqui é piscininha natural Ó a água Olha Que maravilha pessoal Olha Lugar incrível Lugar incrível Muito lindo E é legal que a gente tá no meio da semana Lógico Final de semana Isso aqui deve ficar Pela estrutura que tem ali Vocês viram aí Quando eu mostrei de manhã A estrutura do restaurante De estacionamento Final de semana Normal Feriado aqui Então deve chapar Deve chapar Mas durante a semana A gente pega esses poços aí Tudo livre Tem um casal ali embaixo A gente achou um casal subindo É tudo livre Então é curtição A última cachoeira lá É a mais cheinha Então vamos chegar lá Pra ver como que tá né Agora tá chegando Nas boas aí hein pessoal Só a vista daqui Já tá boa hein Já tá Águinha clarinha Fim da trilha ó Vel da noiva Lixeirinha Outra lixeirinha Tá muito limpo né Tudo bem limpo Tem lugares que a gente vai Que vê né Vidro Latinha Pelo caminho Mas aqui a gente não viu nada Muito limpinho Que espetáculo Linda, linda, linda Linda Vamos descer lá E curtir um pouco aqui O que eu fiquei impressionado aqui São as pedras Tudo não São lisas né Dentro da cachoeira A pedra não é lisa Então é muito tranquilo pra andar Pelo menos aqui Nesse complexo É muito tranquilo E olha o poção Outra perspectiva aí De um outro ângulo aí pra vocês Aqui já é uma parte mais funda E olha lá Sobe a bichona lá Bonita demais né Bonita demais Bora entrar Dá pra ver o fundo dela Dá pra ver o fundo É demais Incrível Vamos entrar aqui um pouco né Curtir um pouco Olha lá O Ronald criou coragem Tá se preparando pra entrar A cara dele Tá com medo da água gelada Olha lá Olha Corajoso Tá gelada? Ele tá conseguindo responder Tá fria pessoal Tá fria A única forma do Ronald Parar de falar Me joga na cachoeira Vou esperar o rapaz Sai de lá Eu quero tomar um banho lá Que lá é Revigorante O Ronald tá indo lá Na queda Pessoal É pessoal A água não tava fria Tava congelada E agora vamos subir tudo de novo E vamos fazer a trilha Da cachoeira d'água fria Vamos ver se aquela lá tá fria Então como tá cedo A gente vai aproveitar o dinheiro E já vem a outra né É um quilômetro e setecentos É tranquilo pra fazer Bom então vamos lá Round dois Olha lá pra baixo pessoal A Ju já tá brigando comigo aqui Aqui tem que engatar o 4x4 Reduzido e bloqueado Agora hein Da sapatilha e das pernas